Olá pessoal, meu nome é Ana Carla, sou engenheira civil, trabalho pela Prefeitura Municipal de Itaperuá, sertão da Paraíba, e vim aqui no IBEG fazer este curso de projeto de combate incêndio com o professor Nelson Guerreiro, em virtude da necessidade que a gente sente com relação à nossa formação dentro das universidades, onde a gente sente dentro do mercado de trabalho que a gente não é preparado para a necessidade atual que a gente tem hoje. Então, vim para cá com o objetivo de melhorar meus conhecimentos e a expectativa com o curso e com o conteúdo e o curso ministrado foi mais que superado. Então, eu recomendo para vocês, que estão pensando aí, eu estou com dificuldade, na área de combate incêndio, de vir aqui no IBEG procurar o curso que está sendo ministrado pelo professor e que assim, de uma forma excelente, muito, muito, muito bom. E aí